Está aqui, gente. Vou deixar em cada mesa para vocês conhecerem, tá? É doce, morreu no mar, nas ondas verdes do mar. É doce, morreu no mar, nas ondas verdes do mar. Na noite em que ele não veio, foi, foi de tristeza pra mim. Salveiro voltou sozinho, triste noite foi pra mim. É doce, morreu no mar, nas ondas verdes do mar. É doce, morreu no mar, nas ondas verdes do mar. Salveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce, morreu no mar, nas ondas verdes do mar. É doce, morreu no mar, nas ondas verdes do mar. Salveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. Salveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. Salveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. Colocada no companhia e foi, madrugada não voltou. Salveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. Salveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. Meus beijos, irmãs Ele não para, não quer parar Sara, toca alguma daquilo Tchau